E aí E aí E aí Olha aí galerinha só bora de contra esse quede Vamos voltar E aí 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 Toma Vai tomando Olha só com rapaz E aí E aí Ele pude ter me matado há muito tempo. É um mito. É um mito! Sabia que estava vindo? A visão aqui está 3. Tinha lá na árvore também. Tinha a árvore. Com certeza. Vou morrer. Sai daí, doido. E não morreu. Valeu. É mentiroso porque é uma pistola para tirar esse dano todo. Mentira. Não teria condições. Onde é o pessoal? Sumiu! Só um gelo aqui. Está lá em cima. É verdade. Terceiro andar. Janela do meio. Mentira. Eu vou encontrá-lo! Não morreu. Loucura. Ele não segurou porque não deu tempo. Ele não segurou porque não deu tempo. Vem. Vem! Vem! Vocês são um bando de merda mesmo. O cara é infernado. Não tive nem graça. Mas beleza. Opa! Opa! Isso! Fica atacando granada aí. Não faz nada não. GG! Bora mais uma, né? Pode parar, mano. Ui! E aí, doidão. Opa! 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 Pelo amor de... Mano, não fiz nada. Heresia! Boa! Vem, João. Eu acredito. Boa, garoto! Opa! Obrigado, amigo. Você é um amigo. Opa! 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 Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Esse tomou, hein? Na cara não, chefe. Não corre não, mano. Boa. Se der pra me levantar, hein? Tem muita gente lá. Boa, garoto. Vingado. Tô louco. Só o coco ali. Pega. Ui. Toma. Xe xe. Tchau.